Olá pessoal, está começando mais um tudotin de férias, infelizmente esse é o nosso último tudotin na praia Foi bom enquanto durou, mas antes de começar o programa eu queria mandar um beijo pra Maju A filha do nosso diretor, o Cisque, então um beijo Maju pra você sua linda Posso mandar beijo também? Pode Eu queria mandar beijo pra minhas amigas que sempre assistem o tudotin, a Jennifer e a Luana Eu posso mandar um beijo também? Pode Minha mãe conseguiu mandar, eu quis mandar mesmo pro meu avô lá no Piauí, de Parnaíba Ele e a Graça, que é a esposa dele, um beijo vovô, estou te esperando hein Então um beijo pro seu vovô E agora a gente está nesse clima de relembrar as coisas né, os momentos mágicos do tudotin Então vamos relembrar uma menina que é super abençoada A Raquelzinha Eu sempre pensei que eu não posso continuar E agora a gente está no final do seu vovô E agora a gente está no final do seu vovô E agora a gente está no final do seu vovô Se eu puder ver That I can do it If I just believe it There is nothing to do it I believe I can fly I believe I can go to the sky I think about rather than I'll be Spread my way and fly away I believe I can so I see me running through the open door I believe I can fly I believe I can fly I believe and can fly See I want to virtue Breaking down So just me silence can sing so loud There are many crows I believe I can do it I believe I can fly I think about rather than I'll be Spread my way and send the fire away So I see me running through the open door I believe I can fly I believe in Cause I believe in me If I can't If I can If I can If I just If I can fly I think about rather than I'll be To spread my wings and send the fire away I can fly 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 Oh yeah, oh yeah I wanted to test If I'm traveling I will fly Nesse clima musical Vamos para o nosso top 5 Com a Vicky Gorska Como você Vicky? O que você preparou para a gente hoje? Você quer ir em clima de férias, né? Sim, como você disse, clima de férias Então são 5 músicas, 5 videoclipes Com balada, com festa Para celebrar, né gente, as férias Infelizmente estão acabando Para o TudoTinho, TudoTinho Vai sair da TudoTinholand, gente Como pode? Como pode? Um peixinho, galera Bom, vamos lá então começar, né pessoal? Bom, em quinto lugar Temos a banda Paramore Com a música Still Into You Super, nossa gente É muito agitada essa música É bem difícil de cantar, na verdade Eu até tentei cantar Mas enfim, é isso Vamos ver Bom, em quarto lugar Temos a cantora Avril Lavigne Que é uma das, como eu disse para vocês Uma das minhas cantoras preferidas Com a música I'm With You É bem lenta a música Foi a que mais fez sucesso dela No começo da carreira dela Foi que o pai explodiu E enfim É como eu disse É bem lento assim Mas se passa É verdade, você sempre escuta essa música Ah, é muito legal, né Se passa assim Dentro de uma festa Tá bem divertido Bom, em terceiro lugar Temos a cantora Miley Cyrus Miley? Sim, é muito legal Eu gosto muito dela É a música The Party In The USA O clipe em 2009 Todo mundo já estudou essa música Com certeza Feça nos Estados Unidos, né Sim Em 2009, que não sou essa música Eu nem o videoclipe dessa música Foi a transição de Hannah Montana Para Miley Cyrus Em segundo lugar, a cantora Kesha Com a música Tik Tok Que é muito agitada, pessoal É bem agitada Imagino E ela é bem rebelde Tanto que no videoclipe Ela até é presa Até pega pelos policiais De tão loucona que ela tá Mas tá bem divertido mesmo Depois ela vai embora Consegue fugir Não sei como Mas não consegue fugir E aproveita a festa Até a noite E finalmente em primeiro lugar A música mais esperada De festa Assim Qual será, hein Que cantora Que cantora, pessoal Kate Perry A música Last Friday Night Last Friday Night É bem legal, né Ela é nerd Aí ela vai lá na festa Tipo Quero fazer lição de casa Aí ela acaba ficando na festa E se divertindo muito E tá bem da hora E os videoclipes da Kate Sempre são assim, né Muito bem preparadas Sim, ela fica linda depois, né Ela fica nerd Nerd já é linda, né Imagina depois quando se produz É muito criativa É mesmo É um filminho, né É bem da hora Legal Como eu falei Os clipes da Kate Perry Sempre são muito bem produzidos Isso não fez nem discutir Com ninguém E agora Como estamos falando de produção Mudanças de estilos Vamos com o quadro da moda Mariana Delfiol É isso aí Chama na moda Chama na moda E eu vim hoje Aqui de salva-vidas Dessa praia Na Tudo Timlândia Porque além de curtir as férias A gente tem que curtir com segurança, né Exatamente, pessoal Se proteger do sol Então vamos lá E eu também vou mostrar Não só looks pra praia Porque agora já foi Eu já apresentei nos programas passados agora Nesse especial de praia E agora eu vou mostrar pras férias em geral Então vamos lá? Vamos O primeiro é o menininho de bermuda e de camiseta Que tá super combinando as cores da bermuda com a camiseta Eu achei incrível esse look Vocês usariam, meninos? Esse daí? Sim Eu também gostei bastante do tênis azul Combinou bastante Ficou bem legal Essa montinha Meu, que gracinha Ela tá muito fofa O vestido dela é muito fofo Ela é muito fofa E com tênis branco Deu um toque assim Mais casual pra roupa Então além de ter ficado super alegre Ficou simples e bem bonito Essa daí também é muito fofa Eu gostei do detalhe Do vestido dela Além de ter um tênis assim Que chama bastante atenção Então casou o vestido Que chama atenção com tênis Mas não chamou atenção demais Ficou uma coisa assim Balanceada Ficou muito bonito Muito, muito bonito Esse daí também super estiloso Combinando a bermuda Isso Boné Ficou bem legal E ele tá assim super estiloso Mostrando pro tudo tênis Que dá pra ser bem casual nas férias Mas também ser estiloso ao mesmo tempo Com look despojado Assim, ficou bem fofo Essa tá uma graça O vestido dela tá muito lindo Ela pode assim Facear nas férias Ela pode ir pro shopping Pode ir pra qualquer lugar Se divertir bastante Que ela tá bem bonita E com a bolsa também Fechou o look dela E essa tá linda, né? É isso mesmo Tá muito fofa E eu vou usar essas dicas sempre Tanto as meninas Quanto os meninos E agora vamos pro intervalo E já voltamos Desabafa aquilo que você tá sentindo Parece um fraquinho assim chorando Você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste Pra você melhorar Você vai ter que... Ai... Respirar Você não acha que você tá reclamando Com um problema muito pequeno? Voltamos no intervalo E agora vamos pras dicas e curiosidades Sobre animais Com o Felipe Cative Hoje eu trouxe sobre o avestruz O avestruz, olha Ele tem muitas curiosidades Ah, imagino, né? E dicas O avestruz é a maior ave que existe Mas ele não voa Por quê? Ah, ó Você vai ver o porquê Suas asas servem de proteção E ajudam o bricho A se equilibrar Quando corre Ah, então ele corre Deve correr bastante A gente corre A gente corre Tão... É... Sem precisar Nada assim, né? De nada Apoio nenhum Ah E o avestruz precisa da... Do apoio, né? Pra não cair Do apoio Ele... Ele é gigante Mas tem a cabeça bem pequena Tanto que os olhos dessa ave São maiores do que o cérebro As pernas são musculosas E dão chutes muito fortes Nos inimigos Os pés só tem dois dedos E apenas um deles com unha Sério? Nossa, que... Eu já fui em um lugar Em um passeio da escola Tinha um avestruz E eu nem reparei nisso Nem eu E você sabia Que o avestruz bota cerca de 50 ovos? Sério? 50? Dois por semana E o seu ovo é o maior que existe E chega a pesar de 1,5 kg 1 kg? Nossa O que corresponde a 25 ovos de galinha Meu Deus Avestruz 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 Fascinante Para vocês E por hoje é só Eu quero mandar um beijo Para toda a galera Que está nos assistindo Um abraço aí Um beijo Tchau E agora Sempre relembrando Os momentos mágicos Do Tudo Team Vamos relembrar A nossa linda cantora Agatha Adriele Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Passada com minhas meias Três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virão chato E me dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e ainda aprendi a amar Eu sou poeta e ainda aprendi a amar Vou ver é não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco um cheque Eu mudo uma planta de lugar Tirei de o meu carro Tomo meu fileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e ainda aprendi a amar Aprendi a amar Eu sou poeta e ainda aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu troco um cheque Eu mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Dirijo meu carro Tomo meu fileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e ainda aprendi a amar Eu sou poeta e ainda aprendi a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha Muito linda a Agatha Adriele cantando E agora vamos com o nosso repórter Bruno Bruno, qual é a entrevista que vamos relembrar hoje? Eu quero relembrar que é a entrevista da Victoria Lachack Que a gente foi no lançamento do livro dela, sabe? Sim, muito legal Porque ela tem apenas 15 anos e já escreveu um livro E lançou e é um livro muito bom, né? Sim, sim E eu também de ler esse livro Gostei muito Ela fala sobre romantiga Eu gosto muito desse livro Eu gostei bastante Então eu quero rever aí Então bora pro fim E aí galera Tô aqui diretamente da Livraria Cultura No lançamento do novo livro Coragem Sem Limites Escrito por Victoria Lachack Tudo bom, Victoria? Tudo e você? Tudo ótimo Conta pra gente Qual foi a sua inspiração Pra fazer esse livro sobre Roma? É... Eu viajei pra Roma No ano retrasado E eu me inspirei Porque eu sempre quis fazer uma história Com uma menina que sonha em ser César Porque como uma feminista Eu gosto muito de ver O poder das meninas aparecendo Então foi essa inspiração Muito legal Muito legal mesmo Esse é o seu primeiro livro? É o primeiro que eu publico Mas eu já fiz outros Assim, de rascunho, sabe? E eu tô fazendo outros Um eu vou publicar o ano que vem E um eu tô acabando É... Quando você não tá escrevendo O que você mais gosta de fazer? É... Eu gosto bastante de viajar Viajar? Sim, sim, sim Eu gosto da Europa Estados Unidos Visitar museus Que da hora E... Quais são os seus projetos Para o futuro? Ah, eu pretendo ser médica E escritora também Médica? Que da hora Eu quero muito ser cardiologista Eu gosto bastante De ajudar as pessoas E sistema circulatório É o meu favorito Bora ler esse livro, hein, galera? Muito obrigada Obrigada Muito sucesso pra você, viu? Agora você pode Autografar meu livro, por favor? Claro Linda essa entrevista com a Victoria Lachac Ela só tem 15 anos E já lançou um livro muito especial É verdade E foi a primeira vez Que eu fui no lançamento de um livro Eu gostei muito Mais uma experiência Por que eu tinha aqui Eu passei pra caramba É isso mesmo, Bruno Bom, agora vamos relembrar Uma cantora que é muito linda Que é a Mari Bernard Não me convidaram Pra essa festa pobre Que os homens armaram Pra me convencer A pagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada Antes de eu nascer Não me sortearam A garota do fantástico Não me subornaram Será que é meu fim? Perceber a cor E na tábua de um índio Programada Pra só dizer sim Brasil Mostra a tua cara Quero ver o que faz Pra gente ficar assim Brasil Brasil É outro negócio No nosso negócio No nosso negócio Não me subornou A garota do fantástico Não me subornou Será que é meu fim? Será que é meu fim? Perceber a cor E na tábua de um índio Programada pra só dizer sim Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar sim Brasil, foi o teu negócio No nome dos teus sócios, confie em mim Grande patriarca, importante Em nenhum instante eu vou te trair Não, não, não vou te trair Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar sim Brasil, foi o teu negócio No nome dos teus sócios, confie em mim Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar sim Brasil, foi o teu negócio No nome dos teus sócios, confie em mim Confie em mim Confie em mim Brasil Obrigada Linda Mari Bernardes, como sempre né Infelizmente o Tudo Team de férias acabou Acabou Que triste gente, a gente vai sair da Tudo Teamlândia Voltar pro nosso estúdio Que nosso estúdio também é mágico, maravilhoso E agora vamos com o Bruno Basso cantando aqui pra gente Então bora, eu quero todo mundo cantando comigo Vai lá Tá Ok Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Todo mundo vai E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Trorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor